Faz tempo que eu olho pra você Mas você sempre fica me eslamando Para de pirraça e vem ficar comigo Garota bem provado, meio veneno Sobe no meu corpo e eu tô fervendo Deixa eu te falar besteiras no ouvido Não sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei e o amor me pegou Eu quero o seu amor Você sabe que sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe Vem Eu sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me ferrei e o amor me pegou Eu quero o seu amor Você sabe que sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, vem, mamãe Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe Vem, mamãe É pra tocar, é pra tocar, é pra tocar no paletão Chama na pressão Sabe aqueles dias que você acorda, que a solidão bate na sua porta Aí que você vê que o trem tá feio Vou para o boteco para tomar uma, só para esquecer mais uma Aquela que nem fez com medo Senhora, eu vou ligar o paletão lá na praça Pode beber, pode fazer fumar Hoje o couro vai comer, eu vou beber Tchau! 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 Tchau!